Oi gente, hoje eu tô aqui com um tutorial de cabelo, uma coisa que eu não faço sempre, mas eu achei que seria interessante ensinar pra vocês como fazer esse cabelinho ondulado, que é bem bonito, e dar uma mudada, né? Porque o meu cabelo é liso, com um pouquinho de volume, então pra chegar a esse efeito, eu usei um babyliss, o meu um pouquinho mais grosso na base, e ele vai afinando, mas se você tiver aquele babyliss comum, né, que tem aquela pinçazinha, não tem problema, é só você abrir a pinça e fazer do mesmo jeito, só que segurando a pinça, tá bom? É um tutorial bem fácil de fazer, eu espero que vocês gostem, leva mais ou menos uma meia horinha pra fazer o cabelo inteiro, se você quiser aprender, é só quando a gente tá assistindo ao vídeo. Eu começo aplicando um protetor térmico no meu cabelo, porque já que a gente vai usar o babyliss, é fundamental que a gente proteja o cabelo do calor. E aí depois eu separo o cabelo em camadas, né? Começo com essa aí de baixo, e isso facilita muito na hora que a gente for enrolar o cabelo, porque dá pra gente pegar o cabelo todo. Demora um pouquinho mais, mas vale a pena. E aí eu gosto de enrolar o cabelo pra fora, mas não é sempre que eu faço assim, às vezes eu dou uma variada pra ficar diferente. Mas eu comecei enrolando ele pra fora, e depois eu dou uma variada pra não ficar idêntico, sabe? Pra os dois lados não ficarem iguais, eu gosto de um visual um pouquinho mais bagunçado. Se você preferir uma coisa mais certinha, aí sim você pode fazer tudo pra uma direção só. Eu fiz uma mechinha aí pro outro lado, e aí a gente vai mudando do jeito que a gente gosta, e se sente bem. Agora eu tirei a piranha, soltei mais uma camada, que eu vou fazer a camada do meio, e prendi a minha franja. Aí eu volto a enrolar, a fazer esse mesmo processo. Não tem um enorme mistério. É só ter paciência que vocês vão conseguir fazer. Independente do babyliss, se ele for desse jeito, ou se ele tiver a pinça que nem a maioria dos babyliss que a gente encontra aqui no Brasil. Às vezes a mecha não fica muito certinha, então eu gosto de voltar com o babyliss, e dar ênfase aí no final, pra ele ficar mais bonito, sabe? Que nem eu tô fazendo aí. Outra coisa que é bem importante que eu esqueci de falar, é tomar cuidado com a mão. Porque o babyliss, ele é bem quente, então se a gente encosta o dedo, queima. Então tem que tomar cuidado. O meu até veio com uma luvinha, só que eu gosto de fazer sem mesmo, mas mesmo assim é bom tomar cuidado. E eu gosto sempre de fazer as primeiras mechas com bastante calma, bastante cuidado. Porque são as que ficam mais aparentes. Eu deixo cerca de 10 segundos pra cada mecha, que eu acho que é o tempo suficiente pro cabelo pegar uma forma. Eu gosto de fazer a mesma coisa na franja, pra que ela fique bem enroladinha também. E por último, eu aplico um finalizador de ponta, se você tiver um olhinho também serve. Que é ótimo, porque às vezes com esse babyliss, secador, as pontas ficam bem danificadas. Vou ensinar pra vocês um penteadinho que eu gosto de fazer. Já que o meu cabelo é bem volumoso, eu não gosto de deixar ele totalmente solto. Eu pego dois grampinhos, esses aí são dourados porque eu sou loira, e aí eu prendo, né? Eu dou uma torcidinha, não tem mistério nenhum, como se fosse um topetinho pra trás. Que ele tira o volume e fica bonitinho. Eu gosto bastante. E como meu cabelo não costuma fixar muito bem os penteados, eu gosto de usar um spray fixador. Mas eu não passo muito pro cabelo não ficar duro. Então eu passo só um pouquinho, isso aí é de fixação forte. Mas eu também gosto de deixar o cabelo caindo, sabe? Ao longo da festa ou do evento que você for. O cabelo vai soltando naturalmente e fica bem bonito o efeito mais natural. O resultado final, o que vocês acharam desse cabelo um pouco diferente? Eu gosto de mudar um pouquinho, às vezes é bom, né? Então eu demorei mais ou menos uns 30 minutinhos pra enrolar o cabelo todo, fazer tudo isso. Mas é claro que o vídeo ficou bem menor pra não ficar cansativo, né? Mas é fácil de fazer, gente. Assim, no início eu não sabia muito bem, assim, manusear o babyliss. Mas depois de umas 3, 4 vezes que eu usei, já deu pra treinar bastante. Agora eu já consigo fazer um cabelinho melhor. É claro que não fica perfeito, tipo Gisele Bintin, assim. Mas a gente dá o nosso jeito, né? Esse é o jeitinho que eu gosto. Eu acho que combina comigo. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal pra convidar os próximos vídeos. Um super beijo e até o próximo. Ah, e não esqueça de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é GabiCoxM, o meu Facebook é Força na Peruca Loira. E também não esqueça de visitar o blog. Um beijo.